Oi, galerinha, tudo bem? A Antônia não chegou, hoje é o vídeo mais esperado. Fala oi, papai. Oi, galerinha. Estamos deitados aqui. O vídeo mais esperado hoje, que é o vídeo que a Totô vai... Nossa, papai, dá uma levantadinha aí. Você tá com uma cara... Você tá com uma cara? É, porque eu tô dobrado. Não, assim agora, papai. Pra quem a gente vai dar a boneca que a gente comprou? E ela ganhou uma boneca de presente, que ela tava dodói por essa boneca. E nós... Queria muito, muito essa boneca. Nossa Senhora! Olha o look dela. Desfile da Antonella. Olha, ela se preparou pra esse momento, gente. Vai. Ah, que linda! O que vai acontecer agora, filha? Isso é uma coisa que eu não sei. Você não sabe? O que a Totô queria muito de presente? Ô, papai, conta pra galerinha. Lembra? A gente postou um vídeo aqui no canal, que a Totô tava dodói. A gente não sabia o porquê. A gente achou que fosse o Carrapatinho que mordeu ela. Mas eu acho que ela queria a boneca, né? Eu acho que ela tava dodói pela boneca, não era, Totô? É, porque a Totô ficava doente, foi no México... Ela pergunta todo dia, tá chegando a boneca? Tá chegando a boneca? Tá chegando a boneca? Cadê a boneca? Demorando. Tava demorando, né, filha? Eu já sei por que que demorou. Por quê? Tava vindo a peça. De tartaruga. De tartaruga. E deixa eu contar. Não, tava vindo de moto. Ah, de moto? Deixa eu te contar. Demoto demora, né? Demoto demora, né? Eu não mostrei pra galerinha qual que é o presente, pra eles ficarem curiosos também. Eu sei um pedaço. Você sabe um pedaço? Mas deixa eu falar. A boneca tem banheira. Ei, ela tem uma banheira de tomar banho. E ela tem roupinha igual você. E ela tem máscara igual você. Eu não sabia querer esse presente. Ah, mas eu não queria. Ou ela tem até um uniforme igual o seu, pra ir na escola do dia do brinquedo. Quem tá ansioso? Eu acho que a galerinha de casa também tá ansioso. Eu tô. Então aonde você vai esperar? Eu também acho que a gente já chegou. É, vamos lá. Olha lá, papai, fecha o olho dela, papai, que eu vou lá pegar. Não, você fecha o olho dela. Não o seu. Fica de frente. Vai, eu vou lá pegar. Porque são duas caixas, Totô. Ah, então já. Tá, tá, tá. Então calma aí. Fecha o olho. Não, não, veja. Eu não vou abrir o olho. Ela querendo enganar o pai dela. Já volto. Um presente. Não abre o olho. Vou pegar o outro. Isso aqui é a boneca, gente. Aqui o segundo. E vamos ficar na porta do carro. Aqui tá a banheira e ali tá a boneca. Então vamos fazer a contagem regressiva. Um. Até dez. Até dez é demais, papai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pode. Morde essa bochecha. A gente veio aqui na sala pra abrir aqui, pra ficar mais fácil. Eu amo o cachorrinho. Por que você traz o cachorrinho? É, eu coloquei a estampa porque eu sabia que você amava cachorrinho. Eu falei, ah, Totô vai amar esse. Vamos abrir primeiro qual? Vamos abrir primeiro. Não, vamos abrir o outro primeiro. Outro, 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 outro. Abre esse. Esse aí faz parte do outro presente. Vai, força. Ajuda ela, papai. Ajuda ela. Cadê o ajudante? Fala, cadê o meu ajudante? Ah, sua filha. Tá bem maluardo, né? Veio de Nova York, não vem? Nova York by mamãe. Mamãe que embrulhou. Calma, eu tô nela. Calma, Totô. Você tá abrindo. Calma. Tcharanã. Tico medo. Eu tô ansiosa. Você tá o quê? Eu tô muito ansiosa. Então vai. Já. É a banheira. Banheira? Banheira pra quê? Pra ela tomar banho. Mostra a banheira, amor. É. Já do cair. Olha. É de medo? É de verdade pra ela tomar banho. Você não queria que ela tomasse... Não é pantufa. Não é pantufa. É bruxinha de tomar banho. É. É tomar banho. É da nenê. É. Olha que linda a banheira da boneca dela. Gente, até eu quero tomar banho aqui. Será que cabe eu? Não cabe. Cabe eu? Cabe você? Não vai não. Não cabe não. Olha que bonitinha. Mamãe, meu coração. É? Vamos abrir o outro. Vamos. Você gostou da banheira? Tem. Hã? Será? Vai, vai, vai. Me dá o outro. Ela quer abrir sozinha, gente. Olha lá a animação do Thor. Olha a animação do Thor pra abrir o presente. Ele tá cochilando. Não tá nem aí um pouquinho. Ele não tá nem aí. Então vai, que rufem os tambores. vai, Alzanela. Brito Silvestre. É isso? É. O que que tem aí dentro? Olha isso. A minha bebê. Ai, você gostou? Ela tem até meia. Tem roupinha, tem meia, tem pijama. Olha a boneca. É pesada? É. É um boneca de verdade. A mamadeira. Ai. É de verdade? É de verdade. Ela vai mamar de verdade. Tem até leitinho. Olha aqui. A boneca da Toto, gente. Vamos ver se ela tem um biguinho? Vê se ela tem um biguinho. Vê se ela tem um biguinho. Vê se ela tem um biguinho. Ela não tem bigu. Tem? Que bonitinho! Parece o seu. Vamos ver a boquinha dela. Tira a chupeta. Tira a chupetinha. Ai, que bonitinha, gente. Gente, olha aqui, ela tem um brinquinho. Ela tem até dobrinha no pescoço. Olha os cílios dela. Parece que é a Totô, né, papai? Só não tem franjinha, Totô. É, só não tem franjinha. Ai, que bonitinho. Bem, olha aqui. Você ouviu que você agora é mamãe? Eu sei. E você tem que cuidar da sua fila. Mostra pra galerinha. Olha o que temos aqui, gente. O que é isso? Essa daí é uma blusa pra você e uma blusa pra ela. Olha, elas vão usar iguais, gente. Gente, ó, essa é a blusa da boneca. E essa é a blusa dela. E essa é a da Totô. Tem até saia igual. É, é blusinha, tudo blusinha, amor. Ó, tem outra estampa. Sai, Torce, não vai vestir, não. Ó, tem várias blusinhas. Vai mostrando aí, papai. Essa é a da Totô. E essa é a da boneca, mostra. Olha que pititico. E olha a roupinha. A boneca tá com pijaminha de ursinho, ó, da Totô. Olha a da Totô. Tem até um negocinho. Coloca igual ela, amor. Ó, pra elas ficarem gêmeas. Ela vai tomar banhinho. Já? Vamos terminar de mostrar. Olha aqui, a galerinha não viu o que tem aqui. Olha isso aqui, gente. Uma máscara. Ela queria que a boneca tivesse uma máscara. Bota na boneca. Olha o tamanhozinho da máscara da boneca, gente. Vamos colocar nela pra ver. Ó, Tor, não paro de fazer na minha nenê. Ele quer brincar também. Olha aqui, ela é de máscara, gente. Ela vai tomar banhinho. Ai, que bonitinha. Olha a Totô igual a boneca. Eu amei. Você vai deixar ela brincar também? Eu vou, só que eu sou a mamãe. Ela é a mamãe. Vamos ver, mamãe. O que mais que veio aqui? Tem as roupinhas, vem uma mamadeira, gente. Depois a gente pode fazer mais videozinhos com a... Mas tudo é Rafinha, ó. Só bota Rafinha no nome das mulheres. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Tem que descobrir outro nome. O que que é isso? É blusa de escola. Igualzinho assim. Igual da Totô. Olha que linda, gente. Mãe e filha. Olha isso. Olha isso. Mãe e filha iguais. Você gostou dessa boneca, amor? Sim, agora eu não preciso dormir com vocês. É? Agora você vai dormir com a boneca? É. Olha o Thor. Tá toda hora aparecendo. Para, para, para. O meu Thor. Que que não. Olha, não pode deixar a parte, senão o Thor morde, né? Eu não vou deixar morder porque eu vou cuidar igual o neném. Não tá parecendo nenhuma neném. Ai, que fofinha. Então foi isso. O que a gente vai fazer agora nos próximos dias? Vamos cuidar muito. Eu amei minha boneca. Obrigada, mamãe. E papai. Não foi nada, meu amor. Tava dodói por causa da boneca. Pedindo, pedindo. Como que você pedia? Ai, eu quero brincar. Então essa é a bonequinha da Totô outro dia. A gente veio aqui mostrar mais ela. Eu acabei na meia. Ah, acabei na meia? Meu Deus do céu. Ai, que chulé. Será? Vamos ver. Tem que lavar também, Totô. Tem que tomar banho, boneca. Eu vou tomar banho dela. Então agora elas vão tomar banho. Então vocês acompanhem no próximo vídeo, né? É. No próximo vídeo aqui do canal a gente vai mostrar. A Totô dando banho na bonequinha dela. A gente vai... Ela vai ficar peladinha. Será que pode ficar peladinha? Ai, meu Deus do céu. Ela tem fraldinha, né, Totô? Ela faz xixi de verdade, gente. Olha lá a mamadeira. Ela mama e faz xixi de verdade. Ela tá louca, tá chorando. Vai, mamãe. Dá pra ela, mamãe. Ela não vai cunhar as calças. Ela tá de fralda. Ela tá de fralda. Neném não faz na calça. Será que ela vai mamar tudo? Eu sei. Ela não tá mais chorando. Ela não tá chorando. Acho que ela tá gostando. A gente vai se despedindo de vocês, galerinha. Porque a gente vai brincar com a boneca. Vamos dar mamazinho. Vamos trocar a fraldinha. A gente vai fazer um monte de coisas com ela. Que a Totô tá brincando. Então no próximo vídeo vocês acompanhem. Que a Totô vai trazer a Rafinha de novo. Ela babou. Ela babou, meu Deus do céu. Então tchau, galerinha. Se vocês gostaram de mim, tem que fazer o quê? Se inscreva no nosso canal. Deixa seu like. E deixa seu like. Muito like. Muito, 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 muito. E se inscreva aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amei minha boneca. Tchau.